Olá galera, aqui é a Tiesca do blog Altamente Coisativo, estou aqui dando seguimento ao gameplay de The Walking Dead The Game. Isso aí então, lembrando que nós temos que fazer o distribuição da comida, então nós temos 4 comidas para 10 pessoas, eu vou dar para as crianças primeiro, eu não vou dar para o velho e não vou dar para o guri novo, isso é certo. Ok, não, é com ela mesmo que eu quero falar, vou dar aqui então uma comidinha para Clementine. Hum, da metade da maçã. Eu amo as apelhas, obrigada. Há mais? Não, eu quero dizer, foi a última. Oh, hum... Aproveite, você merece. Tá, eu vou dar para o moleque. Hum, cara da criança. Dar um pedaço de carne... Biscoito de queixo... Tá. É! Oh cara, eu estou muito comidinha. Hum... Hum... Doc e sua família gostaram disso. Vou dar para a Carly. Quer algo para comer? Hum... 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 Biscoito de queixo também. Aqui. Eu? Como você? Você parece como uma coisa, Lee. Quando foi a última vez que você comidou? Eu estou bem. Hum... Eu quero que você tenha isso, ok? Caso você ou Clementine começarem a sentir mal. Eu sei que eu disse que não importa por que você me salvou em vez de Doug, mas... Você não me conhece nada, Carly. Hum... Tá. E... Bom, a Carly não quis. Eu tenho dois ainda. Eu vou dar para a mulher aqui do cara. Aqui. Começa algo. Por que você não dá para o Doc? Eu estou um pouco ocupada com seu mestre. Vamos. Tch tchoo tch realities. Vai negar a comida. É legal. Tch tch tchいい qi. Tch tchic tchiii. Tch tchee tchiei... Tch tchuu tchiii. Tch tchuję . Tch tch scaresit. Tch tch sunt! Tch tchiu tchiii. Tch tchuu tchuu tchee tchiiiffohl tchiii. Tch. Vou dizer que eu fiz a coisa de certo. Tch. A coisa correta é apenas escuro às vezes, eu acho. Bem, você tem feito tudo que você pode, Lee. Obrigada pela ajuda. Vem e se inscreve no outro. Eu preciso um pouco de espaço aqui, de qualquer forma. Tá, beleza. Eu tô com dois pedaços de comida. Eu vou... Dá pra... Pra Lily, porque eu tô priorizando, acho que dá pras mulheres, né? Então, eu vou dar... Biscoito também. Paga comida pra mim, eu dou a poção. Eu vou dar. Eu acho que o meu personagem não vai morrer de fome, né? Tipo... Vou dar. Por Kenny ou por outro cara? Ah, eu vou dar pro Kenny. Foi. Kenny que me salvou do velho maldito lá, por. Eu não vou dar pra mim, pois ele dobrou? Tja, cara que me salvou. Eu não vou dar pra mim, né? Você não vai dar pra mim, né? Você não vai dar pra mim, né? Ele vai dar pra mim, né? Sim, eu deixei do meu aprendizado. Eu não vou dar pra mim, né? Eu não vou dar pra mim, né? Eu não me enveno. Eu não sei como você tem a força de fazer isso todos os dias. Eu não tenho uma escolha. Ei, obrigado por procurar por mim e minha família. Sim, claro. Mas ainda, eu acho que algumas pessoas não vão estar felizes com suas escolhas. Você está fora? O que aconteceu com a minha comida? Essa não tinha esquecido. Ah, que velho chato. Ele nem se preocupa também que eu alimentei a filha dele. Ah, velho maldito. Tá, beleza. E aí, agora? O que temos que fazer? Que velho chato. Ciclum. Está aí. Vou dar para o Mark, certo? Ah, vai ficar talo, velho. Certo, vai ficar talo. Ah, não, vai ficar talo. Ele tá ficando mal. Vai ficar talo. Ah meu Deus, morto vivo, ressuscitou, que? Que 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 que? Ah meu Deus, ah que que eu tenho que fazer? Não apareceu nada, não apareceu nada, ai me matou, mas não apareceu nada, eu acredito! Que? Tá, que e, beleza, não apareceu nada, o que 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 é pra fazer? Ah, um lado e outro, ah, putz, bate nesse cara de uma vez, putz, putz, dale nesse cara, Que 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 que, ah, graças a Deus, essa carly tem uma arma, por favor, ah, tá bom? Ok? Boa, essa mina é Fox! Essa mina é... Ela é das mina! Ela é das mina! Sabe o que? Isso não é o que faz isso! Você volta, não importa como você mora! Se você não destrua o cérebro, isso é só o que acontece! É isso que acontece! É isso que acontece! É isso que acontece! Mas... Nós estávamos todos escutando em uma gym e todos pensam que nós estávamos finalmente seguros. Mas uma das garotas... Jenny Pitcher, eu acho que... Eu acho que ela não poderia tomar. Ela tomou algumas pílulas. Mas muitas delas. Alguém foi na sala das garotas na próxima manhã e... Deus... Vixi... Ih, quem é? Quem é isso? Eu disse que eu não posso... 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 Estou bem... Mas você está... É... Para proteção! A vida pode estar em qualquer lugar. Mas... Eu acho que você tem a mão aqui. Por que você precisa de gas? Nosso lugar está protegido por uma ferroca eléctrica. Os geradores oferecem a energia. Os geradores estão em gas. Como é que eu vou confiar em vocês? Hum... Tentador, hein? Como é que eu vou confiar em vocês? Hum... Tentador, hein? Hum... Hum... Tá, ok. Ali ele falou para o nazi... Nós trouxemos um pouco de gas para a sua ferroca. Em interesse... Você nos dê alguma comida para trazer para trás. Vamos ver como vai de lá. Parece legal. Um par de galas deve ser um de nossos geradores para um tempo. Um par de galas... Um par de galas... Um par de galas... Um par de galas... Eu com medo. Um par de galas... Hum... Um par de galas... Sim... Um par de galas... E o que eu vou confiar em você? Dizem que faz o tchiii Ah, que bom que tu pensa assim É, os outros não pensam Eu vejo situações como a tua 100 vezes Não precisa ser um homem ruim Eu realmente aprecio isso Eu realmente aprecio isso Digo, obrigado que Lee apareceu quando ele fez Certo, Lee? Sim, por que não nos diga mais sobre você, Lee? Onde você foi? Eu cresci em Macon É aqui, no coração de Georgia É isso que eu gosto de ouvir Vocês parecem bem assustados com aquele motor Quem está trabalhando as coisas lá? É uma democracia Nós trabalhamos como um grupo Todos nós nos procurando por um outro Eu ouço isso? Há tantos malditos que estão lutando por um outro É simplesmente estúpido Quantas pessoas você tem lá também? Bem, o garoto aqui é o nosso novo avião Mas nós estamos todos gostando de alguma comida Nós realmente precisamos Bem, aqui para ajudar os outros Bem, nós gostamos de levar todos os outros Como eu disse Nós temos bastante comida E, bem honestamente Nós sempre poderíamos usar uma ajuda extra No sombra, eu costumava ajudar em uma farmácia de gato Sim, isso é ótimo Tudo ajuda A mamãe está correndo o garoto Há tantos anos que eu me lembro Mas... Agora é... Você acha que você vai me cortar daqui? O que é isso? Ou dizer não vamos parar de papo? Eu ia dizer não vamos parar de papo! Eles são muito związada Ih, meu Deus Ih, meu Deus Ih, meu Deus Porra! Vai atrair todos os zumbis, Daniel! Shit! Deu? Deu! Vamos pra fazenda! Então tá, pessoal! Nós estamos chegando na fazenda E eu vou ficar por aqui E... Fazenda St. John Nós vamos ver o que acontece aí No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Acho que foi mais paradinho Aconteceu muita coisa interessante Só distribuir a comida E ficar um de papo aí Com esses... Com esses caras aí Com a mãe dos caras Bom, vou terminar aqui Só perguntar se você corre os dentes Tem... Com a mãe dos caras Que só coisas... Não sei se vocês estão com o mundo Sei lá... Com a mãe dos caras Só não é pra ficar Com a mãe dos caras Com a mãe dos caras Quero ver... Com a mãe dos caras Oh, meu Deus, esse lugar é bastante vulnerável. Você tem alguém com experiência de survival para liderar sua grupo? Hum, desde de novo que nós trabalhamos juntos, tá? Para manter. Bom, isso é bom de ouvir. Esse motel não é o lugar mais seguro. Agora que vocês estão aqui, nós vamos fazer vocês bem e confortáveis. Ah, meu Deus, não para com essas conversas. Oh, meu Deus, meu Deus. Ok, vamos embora, vamos embora. Talvez você possa levar alguém com você, lembre-se, essas ruas podem ser perigosas. Eu posso lidar comigo. Pegue isso. Por que você vá em frente e vá para o Ben along. Cuidado de você, Leite. Nos vemos em um tempo. Hum, isso não é legal ficar se separando. Mas tudo bem. Por que você se livrar, eu poderia usar ajuda a segurar o perimetro. Há um problema? Às vezes, os mortos ficam ligados na fonte, antes de frio, e acabam se derrubando um posto. Isso seria uma grande ajuda se você pudesse passar o perimetro. E você pode aprender um pouco sobre a nossa fonte. Eu vou botar os generadores antes que eles sejam secos. Venha me pegar quando você está pronto. Você acredita. Esse lugar é incrível. Tem comida. E aquela fonte? Oh, cara. Essa fonte. Se nós jogamos com as cartas, isso pode ser um lugar que possamos ficar. Então, como você quer jogar isso? Vamos certificar que é seguro. Nós precisamos descobrir se esse lugar é seguro como eles nos dizem. Claro. Obviamente, eles pensam que é seguro. Mas é seguro suficiente para as crianças? Eu percebi um esforço por lá. Eu vi um esforço por lá. Eu vi um esforço por lá. Eu vi um esforço por lá. Certo. Então tá. Agora, eu vou conseguir finalmente cerrar o vídeo. Eu queria fazer um vídeo mais curto. Mas no fim das contas... Vai ficar comprito. Fazer o que? Né? Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa falação toda aí. E... Se gostaram deem like, favoritem... Deem like só pela intenção de estar trazendo o vídeo para vocês Um abraço para todos E nos vemos no próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri